Aí, daquele jeitão, vamos assim, ó Ó, ó, minha coroa Olha o menor revoltado Querendo te dar vida boa Cancei de ver te sofrer no lugar Que coisa louca Desconselho a senhora me dá Eu não acatava Virei as costas Entrei na vida e a água Mas eu tô fora essa vida Louca é foda, mãe Eu pretendo ser um bom rapaz Vou tapar a escola, dar um trapo E o crime não dá mais uma vida boa A senhora e o orgulho Pro meu pai, mão por de pé Tô correndo atrás O dia a dia E nem a dificuldade Não sabemos quem Qual é os parceiros de verdade Os que querem ver seu progresso E os que querem ver sua maldade Hoje em pé É que eu tô suave Não quero contar vantagem Tá ligado? Já me criticaram Mas que soltou Nunca se esqueça Que um diamante já brotou do barro Mas que soltou Nunca se esqueça Que um diamante Brotou do barro Tá ligado? Que gostar hoje Compartilha, fechou A missão de cada versículo Bom... Música